Eu bolo mais um, motivos que eu quero largar Me conta minha preta, te deixo valar Depois eu dilúvio a cada canção Aquele bom dia que sinto saudade Espero por ti, toda manhã Com toda vontade que brota daqui Eu só quero uma vida amanhã Nunca nem vi, só busco meu clã Na busca de um povo dourado Filho de alçã, que faz os compassos da vida Sem medo no palco versado Som do boteco na esquina da feira Caldo de cana, domingo de sol As crianças do parque daqui E os irmãos, curtiram o melhor, tô Eu trouxe pra ti meu amor Intenção voltante do gueto, essa flor Menino do jota que eu sou Dos peco da guerra, dos pretos de ogul Pra onde eu vou, me conta meu bem Sei de todas essas dores, de vários horrores Nem quero lembrar como fugir Quero te amar, consumir o castelo de fé Consumir o castelo de fé Tem espaço na nave, barco comigo Novinha desandelada Desmolta com a boca geral Beleza, leita o que? Manandro, não se cansa Essa noite eu só quero você Saliva, resseca com ela A pupila dilata Quando brilha os olhos dela Lá vem ela Quem dera pra mim, minha vida é cortina Salva o bandida Minha flor de lis Beloujo daqui, me leva contigo Eu quero a saída pro seu corpo Na cama, um oceano Jack Sparrow Navegando pelas ondas de vida mundano Musicais, arrepiado com a pele devolve No meio das penas se envolve Nessa noite me fala de sorte Opero com a rima na dose Casual molhado, os lábios carnais Conexão de sonhos de quase tudo Do mundo sem paz Joga atrás, nadando pra meta na fuga Eu sigo sua voz andando na rua Você no banho de lua Quero seu mundo, sua loucura, fico zen Slow motion no beat, no clique da rima bolei Aquele pro fim do filme só pra nós Contigo que fica melhor Olha só quem sabe de qual Que arrepia na pele sem dó Num domingo cê quer o pior